O que é a Bahia? É o Senhor do Bonfim Eu devo ajudar Eu sei que tenho conta Mas eu vou afim O que é a Bahia? O que é a Bahia? O que é a Bahia? É o Senhor do Bonfim O que é a Bahia? O Senhor do Bonfim O que é isso? O que é isso? O que é isso?